É isso aí rapaziada, bom dia, bom dia, domingão, tamo indo aí pro rolê Logo ali em Junquerópolis, tomar aquele café da manhã Douglas tava indo aí com a gente, chegou ali no posto, a moto ferveu e abortou a missão Então tamo indo aí A MT-09 do Rodolfeira, o irmão do Rodolfeira na Fazer Parceiro ali da XJ6 que foi com a gente lá no MAP, no Paraná aquela vez E o Carioca aí com a Harley Então bora ali, rolezinho de boa, minha esposa que tá aqui na garupa E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Bora lá Quase que eu já morei aqui em Junquerópolis Rapaziada, eu tinha passado num concurso Da prefeitura aqui Pra motorista Daí eu até vim Ver preço de casa Pra alugar e tal Mas daí o salário Se fosse ver não compensava Pagar aluguel, morar aqui Mas a cidadezinha é bem bacana As ruas são bem largas Tem bastante comércio Mas é uma cidade pequena Não tem nem comparação com Prudente É bem pequenininha Mas uma cidade pequenininha Bem ajeitadinha Olha só Que avenida imprudente Que tem esse tamanho aqui Essa estrutura Nenhuma Aí chegamos Não é padrão aqui Não é padrão aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já era. Tchau, tchau. 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 Dá pra rodar em média aí com o tanque cheio dela, uns 200 e poucos km, 230, 250. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.